Bom galera, e hoje pra vocês eu vou estar mostrando um tema Pra quem curte o Android 2.3, mas acho o tema dele muito sem graça, muito simples Vou mostrar aqui pra vocês o tema do XPS Vou estar deixando um post aí, ensinando a instalar, tudo certinho Pra ver aqui, ó, Android 2.3, Vivo Alckmin Beleza? Reparem aqui já o tema dele, ó As cores As abas aqui diferentes Os aplicativos Aqui na tela inicial Não tem aquelas argolas aqui em cima Fica feio Ele não tem Qualquer coisa de foto aqui, só que os Xperia tem, normal Tem o Times Cap Feed de notícias Aqui o Times Cap Na barra de status Tem atalhos Pra brilho da tela E caso ligar o Wi-Fi Aqui o volume do toque É um tema bem legal Pra quem tá cansado daquele tema simples Vou estar ensinando a instalar Não fica pesado, não muda de nada o aparelho Muda só a aparência mesmo Beleza? Também é bem legal aí Vocês conferem no post aí Se tiver alguma dúvida Tá ensinando a instalação aí Passo a passo Beleza? Qualquer dúvida aí, entra em contato Falou! Falou!